Alô Brasil, alô nossa confederação brasileira, eu Fernando Rufino, cowboy de aço, levando para casa dois ouro aqui conquistado na Copa do Mundo de Paracanoagem, estão muito felizes com esse resultado, obrigado a todo mundo que torce pela gente aí e vamos junto garantindo cada vez mais esse passaporte para a Tóquia aí e em breve estaremos representando a nossa nação brasileira e conto com todos vocês e mais firmeza e acreditando no trabalho dos treinadores e no próprio treinamento nosso também. Valeu Brasil, tamo junto, nos vemos em Tóquio.